O interior não tem mais valor algum A humanidade perdeu o que tinha de mais precioso Até o vovô prendeu É troca de valores, é troca de valores A humanidade perdeu o que tinha de mais precioso Hoje ninguém se importa com nada além de si Pregam sobre o amor mas não praticam Pra eles o que importa é o quanto você pode dar E não o seu valor Eles se esqueceram E uma alma vale muito mais Que o outro A humanidade se esqueceu de amar A humanidade se esqueceu de amar Parece que ao invés de evoluirmos com nossa tecnologia Estamos regredindo cada vez E mais, e mais, e mais A humanidade perdeu o que tinha de mais precioso Hoje ninguém se importa com nada além de si Pregam sobre o amor mas não praticam Pra eles o que importa é o quanto você pode dar Eles se esqueceram Que uma alma vale muito mais Que o outro Música E aí, o que é que você quer fazer? Você vai me apertar a porta? E aí, o que é que você quer fazer? Olha aí, essa música, hein? Dá pra fazer um arranjão, né? É bom e ronda. Tá cantando também! Ó! Dá pra fazer um rizinho pra soltar na rede. Dá pra fazer um rizinho pra soltar na rede, né?